MÚSICA 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 Mas, nós não cometemos. Mas, eu entendi, não cumpja em algum tempo, Emo não ghi ela atuí Amai nisso queira gê li Xarvona se atuí Eri d'air koli zai Tore dí a atuí Koli jachiria khai li Amai nisso queira gê li Amai nisso queira gê li Xarvona se atuí Xarvona se atuí Xarvona se atuí Eri d'airi hina aré Dukhkoshte vajbeta Xarvona se atuí Duhi duhari bata pár Tuhi chalona amai aré Amai nisso queira Tuhi pabina aré Xarvona se atuí Rákti waiting Kepsi tete jauvar Jonno dhorti baha na Facebook e post Márti amai Xobina dí Prémer náam koiira amai Korlí dhe vana Xarvona se atuí Korlí dhe vana Xilamami E aí, o que é isso? Legenda Adriana Zanotto